Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 234 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 234 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 2. Como 2 é menor do que 5, eu posso pegar mais um algarismo aqui, formando-se agora o número 23, e eu já posso começar, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 23 sem passar? Veja que 5 vezes 5 é 25, que passa de 23. Então, o número procurado é o 4. 4 vezes 5 é apenas 20. Eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 5 é 20. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é muito fácil, porque 23 menos 20 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 aí, formando-se agora o número 34, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que 7 vezes 5 é 35, que passa de 34. Então, o número procurado é o 6. 6 vezes 5 é apenas 30. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 5 é 30. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 34 menos 30 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? Isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 46 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 46 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 234 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 46 livros e há uma sobra de 4 livros. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, nós podemos multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, nós devemos encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4. Por ser diferente de zero, dizemos que 234 não é divisível por 5. Para continuar com a divisão, porém, encontrando agora um quociente decimal, a gente coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se aqui o número 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual? Só não pode passar. Exatamente. Então, o número procurado agora é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é igual a 40. Eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 40 menos 40 é zero. Como não temos mais algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos até dizer que o quociente exato da divisão de 234 por 5 é 46,8. É isso que eu vou anotar bem aqui. Na divisão de 234 por 5, o quociente exato é 46,8. Por exemplo, se você quiser dividir 234 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma recebe 46,80 reais, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!